Olha para a câmera, não olha para mim. Andra, Graciara, vamos. Oi, gente. Oi. Então, minha mãe hoje vai estar fazendo uma receita para vocês. O que você vai fazer, mãe? Ela vai tentar fazer um yakisoba aqui. Ela vai tentar fazer um yakisoba e vai mostrar para vocês, tá bom? A gente vai mostrar os ingredientes e vou mostrar como que ela vai fazer. Tá joia? Acompanha o vídeo aí, espero muito que vocês gostem. E esses são os ingredientes. Miojo, como eu não tenho aqui macarrão, boto miojo. Vai brócolis, repolho, pimental. Eu só vou botar um. Vai carne de boi, carne de frango e carne de porco. Tudo picadinho em tirinhas. Cenoura, cebola, o azeite. O azeite e o molho inglês. É, aí também, gente, as coisas que vocês vão colocando é a gosto de vocês também, né? É, para botar repolho, botar couve-flur, acelga, não sei o que. É, tem gente que coloca várias coisas diferentes. Tá? Aí aqui, minha mãe já colocou a água para esquentar, para fazer o macarrão. Não, vamos cozinhar a água, azeite, para fazer o macarrão. Ah, tá. Aí, nessa panela aqui, ela vai fazer. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Vai, mãe, vai continuar? Já acabou, já. Continua? Esses bastidores aí, ninguém viu, né? Continua? Fala de novo, pra eles poderem ver. Poder mesmo? É, fala então, é, que eles não estavam vendo, não. Fala aí, fala. Que nem o que não, tô falando com você, não tô falando com essa. Ah, viu, gente? Tome essa batata. Aqui, ó, minha mãe colocou a cenoura para cozinhar, tá? Sempre você coloca, assim, picado em, enfim, é... Tirinha. Tiras finas, tá? Aí, ó, tô colocando aqui o repolho. Você vai colocar o repolho naquela água lá também? Não, repolho mais depois, repolho mais raro, só para dar uma pré-cozida. Tá vendo, ó, o repolho, você pica ele mais compridinho, só que pica fino também. O brócolis é a mesma coisa, tá? O ventão também você pica ele em tiras. A cebola também. A carne também você vai picar em tiras finas e vai colocar lá para dar uma fritada, né? Para depois misturar tudo. Macarrão com tudo, que vocês vão ver que maravilha. Esse yakisoba que a minha mãe está fazendo, gente, ela está fazendo na panela normal, tá? Eu e o Júcio, a gente já fez um yakisoba lá em casa, só que a gente fez no grill, tá? Aí, quando eu for embora, eu posso estar fazendo um no grill também, para mostrar para vocês como que a gente faz no grill, tá? Esse, a minha mãe está fazendo na panela, que é um jeito mais simples, que dá para todo mundo fazer. Até quem não tem grill, quem não tem essas panelas que é própria, entendeu? Aí, dá para fazer na panela normal. Aí, minha mãe está mostrando o jeito simples, tá? Aí, quando eu estiver lá em casa, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo do jeito que a gente já sempre faz no grill lá e mostrando para vocês também, tá bom? Aí, gente, aí, ó, minha mãe já está fazendo na panela. Ela colocou o brócolis junto com a cenoura, tá? E o repolho, ela vai colocar por último, porque o repolho, ele cozinha mais rápido. Aí, ela colocou alho e azeite para temperar as carnes, que ela já picou aqui, ó, em fatias, só vai em tirinhos assim, ó, tá? Aí, agora minha mãe vai colocar a carne. Gente, eu não gosto de carne de porco, mas, né? Como não é só para mim, né? Não. Aí, na hora que eu for comer, eu tiro o porco. Aí, frita e cozinha, né, mãe? Um pouco. É. Coloquei o repolho aqui na água, só para dar uma pré-cozida. Para ir murchar, né? É. Porque já cozinhou a cenoura e o brócolis. Aí, ela tirou do fogo, a água ainda está quente, né? Que estava fervendo. Só para murchar o repolho. Miojo só para murchar aqui. É, miojo, né, gente? Todo mundo está fazendo, irmão. É. Três minutos. Aí, aqui a carne já fritou. Agora, eu vou tirar ela. Vou aproveitar o caldo. Ela vai aproveitar aquele caldinho, aquela gordurinha que ficou, entendeu? O azeite. É azeite. Azeite com gosto de carne. Aí, eu botei o alho. Vou dar uma douradinha. Vou botar os legumes. Os legumes, ó, estão aqui escorrendo, tá, gente? Legumes e a cebola e o pimentão. Ela vai colocar nessa panela que está dourando o alho. Se vocês pudessem sentir o cheiro, né? Muito bom. Daqui um dia, a tecnologia, eu sei que ela irá avançar. E a gente vai poder sentir o cheiro pela televisão. Quem sabe não vou poder fazer assim, ó. Toma, gente. O primeiro que pegar, experimenta. Você pensou? Olha quem apareceu aqui, ó. A bonitinha que estava passeando com o meu pai. Bota o amor em inglês. A bonitinha que estava passeando com o meu pai. Né, bonitinha? Bonitinha? Sobe lá em cima, bonitinha. Pode ir. Mamãe, deixa. Pode subir lá em cima. É, é, mamãe. Mamãe, deixa. Aí, ó. Minha mãe está aproveitando o temperinho que vem no miojo. Tá? Se vocês não quiserem, vocês podem temperar a gosto de vocês, tá bom? Minha mãe vai trocar de panela. Porque ela achou muito pequena. Não vai caber. Tá. Tá. Bota a carne. Tem, gente, o miojo que é próprio de aquisoba, tá? Mas, o miojo é mais barato, né? E dá no mesmo. Olha que delícia. Eu sei que um dia a tecnologia vai avançar esse ponto de vocês poderem sentir. E se bobear, né, mamãe? Fazer assim, ó. Toma um pedacinho. O primeiro que pegar, come. Que delícia. E... Voilá. Está pronto. Agora minha mãe vai montar o prato dela e vai mostrar pra vocês. Que delícia. Aí, gente. A mãe é maluca, ó. A mãe é maluca. A mãe é maluca. Mas, ela tá bom, o meu fudetinho, ó. Ó, ainda nem tem a de gravar. Maluca. Aí, malucona. Malucona. Vai comer bananinha, 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 quer dizer. Aí, quer dizer, copéu, você não vai me, ó. Verdade, quer dizer. Você consegue ver, eu não consegui ver a data. Não? Então, um pouco. Depois eu pego a roupa lá em cima. Aí, gente. Como que ficou? Saindo fumacinha. Maravilhoso. Agora é só comer, né? E quem gosta de jogar shoyu por cima, que jogue, né? Ai, gente. Minha mãe comendo. Meu pai foi lá em cima, arrumar a dele. E aí, me dá o seu parecer. Tá muito bom. Hum? Tá muito bom. Tá muito bom, ó. Vou pegar um pouquinho de legume aqui junto. Um pedaço de carne. Ver se eu consigo colocar tudo no lugar. E aí, eu gosto de frango, né? Não come. Não, não vem garcone. Esse aqui tá no lugar do frango. Ai, Deus, ele tá assim, ó. Tô comendo. Muito bom. Dependente se eu for fazer no grill, na panela normal, ou em outra panela, fácil. Tá muito bom. Né, pai? Uhum. É? Muito gostoso mesmo. Outra vez eu comi também, ficou bom. Mais tarde eu comi um pouquinho pra ver se tá igual. Mas deve tá melhor ainda. E aí, a Jô sabe fazer uma comida boa. Passa, pai. Passa, pai. Passa. Vem. Vou, 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 vou. Gazeira, quem fez o gol foi o... O que você falou que é bonito. A estrela já, o que você falou que é bonito. Então, gente. Gente, eu e minha mãe, nós íamos finalizar o vídeo do yakisoba, que a gente esqueceu de finalizar ele, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha da minha mãe, tá? Se você gostou, curta. Compartilhe. Comenta. Sugestão de vídeo pra gente. Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, tá bom? Vem fazer parte da nossa família e junte-se a nós, valeu? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima receita da minha mãe. Né, mãe? Não é, mãe? Tchau. Tchau. Tchau.